Ora, então, boa noite. Estamos aqui nos tratechizando em conversa com um grande amigo meu, um historiador de primeira água, o Luís Vaz. Luís Vaz, não te estou a ver? Estás aí ou não? Estou, sim, senhor. Ora bem, felizmente. Então, vou começar por te apresentar. Se quiseres acrescentar qualquer coisa, é um prazer que tu acrescentes. És um historiador em várias áreas e uma delas passa precisamente pelo fim da república, pelo fim da monarquia e pelo regicídio e, obviamente, depois todo o trabalho que tu já fizeste à volta daquele nosso grande camarada, no caso o Palminácio, não é? Mas se quiseres acrescentar mais qualquer coisa sobre o teu passado de historiador, eu agradeço. Mas se queres que comece? Começa, estás pronto para o que faz. Bom, eu, o meu passado é muito simples. Tenho algumas obras publicadas, sob várias temáticas, mas aquilo que reporta à conversa que hoje nos traz. Tenho uma obra que fez parte da minha tese de doutoramento, que é os clericais e livros pensadores do Grande Confronto, que analisa, pensamente, o período que vai de 1990 a 1937. Tenho um livro sobre o regicídio. Tenho um conjunto, tenho um livro do regicídio, que é As Mortes que Mataram a Monarquia. Porque eu entendo que 910, ou 1910, o 5 de outubro de 1910, tem alguns acontecimentos importantes que facilitaram a ruptura em 5 de outubro. E, por consequência, daí a importância do 31 de janeiro, dei a importância do regicídio, por estes dois acontecimentos marcados pelo tempo, 1891-1908, que agilizaram, em certa medida, a ruptura, como eu costumo dizer, epistemológica da história, em 1910. Em 5 de outubro de 1910. Precisamente, eu, já agora, que te conheço, São Marcelo Danos, a ti devo ter-se feito de parte dos corpos gerentes do Centro Escolar Republicano Albirante Reis, e a ideia de fazer nascer uma escola profissional, onde tu foste durante alguns anos o diretor pedagógico, a Escola Profissional Albirante Reis, bem-te lembras. E vamos começar, então, por situar toda a problemática de 1891, que começa com, se não me engano, tu acrescentarás melhor, com o ultimato, com o famoso fim do mapa cor-de-rosa. Já agora podes citar isso também? O ultimato, o ultimato inglês é uma ferroada das ambições portuguesas de ligar Luanda ou Angola a Moçambique, porque chocava com os interesses possidentes do nosso velho e tradicional aliado, que era a Inglaterra. Eu queria ligar também o interior da África, do Cairo ao Cabo. Precisamente. E isso chocou, e para o efeito, quem, como disse, quem manda nestas coisas é, são os mais fortes, não é? E os mais fortes foram precisamente os nossos aliados, que mandaram, nos puseram as palitaduras, como eu digo, não é? Mandaram às ortigas a velha aliança entre Portugal e Inglaterra, e obrigaram-nos a retirar precisamente desse espaço que vai de Angola a Moçambique, ficando com o caminho aberto para aquilo que pretendiam, que era precisamente a ligação do Norte-Sul-Africano. E nessa perspectiva, e foi nessa circunstância que houve uma grande comoção social em Portugal e uma grande revolta que veio criar um grande reforço dos republicanos, não é? Sim. 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 E para perceber um pouco o contexto, é de que chegou-se uma altura em que o próprio Partido, o diretório do Partido Republicano, estava fragmentado em relação à posição que devia tomar pró-monárquica ou então pró-génese republicana, não é? E daí, o 31 de janeiro de 1891, com a chamada Raia Miúda, a liderar todo um processo de contestação no Porto, não é? Que levou precisamente à tentativa de tomada da Câmara Municipal, ao hostear da bandeira pelo Alves da Veiga a parte, a componente civil da revolta, mas a maior parte dos revoltosos eram sargentos, e sargentos e praças, não é? Porque a maior parte da malta da elite, oficiais, desapareceu completamente, como aliás sempre, como o Paulo Inácio dizia quando se meteu no golpe dos generais, disse, eu já nunca pensei que os generais me deixassem sozinho à metade de vida, não é? É tudo uma camada de covardes. E eu achei um piedão ao desabafo dele, tinha consciência de que, de facto, os oficiais, sobretudo superiores, atingiram um estatuto socioprofissional e econômico, não é compatível com agilidades de revoltas, não é? Porque eles podem perder tudo, não é? E eu achei então ao livro, não é? Que a editora depois sugeriu que eu corrigisse, por razões, com polícia, com polícia, e vencer o golpe dos generais covardes, não é? Era o título da obra, não é? Em 1948, não é? A editora podia um ponto de tirar covardes para pôr só o golpe dos generais. Mas é assim, foi um levantamento que antecedeu a queda da monarquia, protagonizada pela raia miúda, como eu costumo dizer, aliás, como já dizia o Fernando Lopes, em 1893, na chamada Revolução Popular, no século XIV, em Portugal. E já, no caso, convém também, já que estamos a falar nesta temática, é nesse período que nasce aquilo que hoje nós chamamos a portuguesa, não é? Só com algumas alterações, na verdade, a portuguesa quando nasce é claramente um hino anti-imperialista e com profundas raízes de um populismo de esquerda, de certa forma, não é? Tu, se estivesse de acordo, eu tenho aqui, neste livro que editei, que fala sobre o rei de Sido, que as mortes se mataram à monarquia, eu tenho aqui a primeira versão da portuguesa. Se tu a entendesse necessário, ou importante, ou só menos importante, não é? Eu sou capaz de ler e preciso ver a primeira versão da portuguesa. Agradeço. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e mortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz. Nos teus igrejos a voz, que hares guiar-te à vitória, às armas, às armas sobre a terra, sobre o mar, às armas, às armas, pela pátria de lutar, contra os canhões, marchar, marchar. Até aqui é tudo igual àquilo que nós aprendemos na escola, não é? Pois continua. Desfralda a invicta bandeira à luz viva do teu céu. Brada a Europa à terra inteira. Portugal não pereceu. Beija o teu sol jocundo. O oceano a rugir de amor e o teu braço vencedor. Deu mundos novos ao mundo. E repete, às armas, às armas, por aí fora. Depois. Saudai o sol. Saudai o sol que desponta sobre um ridente por vir. Seja o eco de uma afronta o sinal do ressurgir. Raios dessa aurora forte são como beijos de mãe. Nos guardam, nos sustêm, contra as injúrias da sorte. As armas, às armas, sobre a terra e sobre o mar. As armas, às armas, pela pátria de lutar, contra os bretões, marchar, marchar. Por consequência, aqui a grande novidade é o chamado refrão ser direcionado para as armas contra os bretões, não é? Um gesto de contestação àquilo que foi o comportamento dos bretões face às ambitências de Portugal, resultantes do mapa quadroso. E é nesse contexto que então os republicanos ganham uma enorme pujança do ponto de vista popular, e não só, não é? Uma série de cidadãos que não são propriamente das camadas populares que vão aderir aos republicanos, não é? A rainha Dona Amélia, quando houve o recidio, dizia claramente à imprensa da época, já não há monarcas na muraquia. Porquê? Porque, de facto, a partir daí, há um somatório de personagens que, até à ditadura de João Franco, não é? Conseguiram protagonizar aquilo que era a sério uma revolta, já assegurando, já com a participação de monarcas ligados ao poder, não é? E de republicanos desconhecidos, também já a ser eleitos, sobretudo para os municípios, para os municípios, municípios sobretudo de Lisboa, não é? E daí, de facto, o recidio, que teve as duas variáveis, uma, não era para matar o rei nem acessar ninguém, era para derrubar o João Franco. Porquê? Porque o rei suspendeu a carta condicional, fechou o parlamento, e autorizou o João Franco a dirigir o país com leis particulares. E, por consequência, é o início do abuso do poder de João Franco, do poder pessoal de João Franco, e, afinal de contas, uma grande berdoada no fim da monarquia que se verifica passados dois anos. Claro, é evidente. Mas, entretanto, regressando um pouco a 1891, como tu disseste, houve uma cisão dentro do próprio Partido Republicano, não é? É sobretudo os republicanos do Porto que vão avançar, enquanto que os de Lisboa não estão lá muito de acordo com aquela revolta, não é? Isto tem a ver com o diretório do Partido Republicano. Havia alguns que eram a flor, outros eram contra, não é? Mas, de facto, ganhou, no diretório, ganhou a parte maioritária, não é? De não apoiar, precisamente, a revolta. Aliás, nós que conhecemos um pouco os meandros de estruturas ligadas ao pensamento republicano, mais na componente esotérica, não é? A própria Ordem Maçónica proibiu, tenho um livro escrito à mão, a que se chamava Atas naquele tempo, proibiu os maçons de participar nessa revolta, e ao mesmo tempo participaram a maçonaria Sóbio, expulsou-os da Ordem Maçónica. Eu tenho aqui um livro de Atas que conta, em 1895, a exposição da maior loja que existe no Grande Oriente Rositano, fez isso, precisamente, a quatro ou cinco maçons inscritos nessa loja Simpatia União. Ah, isso tem a ver com a Simpatia União, ainda por cima, mais uma vez? Exatamente, tem a ver com a Simpatia União. Tem a ver, não, era uma loja, era uma loja, não é? Onde existiam ilustres republicanos, tinham participado na revolta da... Ou participado ou aderido e defendido na revolta, não é? E o que aconteceu foi a expulsão, precisamente, da Ordem, ou a suspensão, se não é dia de participarem a... de participar nas sessões no Grande Oriente Rositano. E por isso é que eu tenho muita suspensão quanto às comemorações, como maçom, não é? Como republicana, como maçom, tenho muitas teias de aranha mentais, não é? Que já não consigo polir face à idade, não é? Porque conheço os documentos. Como te dizes, tenho aqui o livro de datas da Simpatia União deste tempo. Comprei por 50 contos, não é? Estava a ser vendido ali no Ferro Velho. No Ferro Velho, não, não... Epá, não há Ferro da Vista, ali na Baixa, não é? Aham. Que eu comprei. Epá, claramente, ainda escrito com um português muito bonito à mão, a tinta, pá, tudo bonito. A dar conhecimento daquilo que foi o comunicado que a Ordem, através do seu Conselho da Ordem, divulgou, não é? Pelas lojas, não é? E referindo-se, obviamente, à urgência de expulsar ou de suspender, não é? Os maçons que participaram nessa Revolta do Porto, não é? Aliás, o fim dessa Revolta foi precisamente a deputação para o exílio e para todos os soldados e sargentos, não é? E dois oficiais para as colónias, pá. Tipo, para o exílio. Para o exílio do meu tempo, não é? Tinha que partir para o exílio, não é? E, na verdade, há aqui uma série de... Um outro aspecto que é interessante é o significativo peso da comunicação social de cariz republicano na altura no Porto também, não é? Há, se não me engano, a República Portuguesa, não é? Que tem um papel muito importante na dinamização desse processo e dessa movimentação, não é? Eu só... Desde a Revolta do Porto, 31 de janeiro, há um crescendo de estruturas que nos provam os líderes republicanos, em vez de pensarem em ação direta, não é? Pensarem numa outra estratégia para chegar ao poder, não é? Para acabar com a monarquia, não é? E o que é que foi? Foi criar escolas nacionais, chamadas escolas de ensino racionalista, não é? Aliás, os centros republicanos, todos eles, não é? Foram criados e funcionaram na base de um plano curricular anarquista, não é? À base do pensamento de Ferrer, não é? Do pedagogo Ferrer, não é? E que conseguiram ramificar-se como cogumelos pelo território nacional e converter-os em centros de conspiração a nível nacional, não é? Só para te dar um exemplo, quando se deu o regiocídio, não havia imprensa, não havia telemóveis, não havia e-mails. Os cadáveres do Guiça e Costa, durante um dia, estiveram a ser visitados por cerca de 100 mil pessoas no hospital, antigamente dizia-se, no hospital não, no cemitério oriental, que é o Alto de São João, não é? E 100 pessoas passaram pelas campas do Guiça e Costa, não é? E juraram de flores, não é? Os túmulos, não é? E porquê? Precisamente porque a mobilização foi feita a nível nacional através dos líderes dos centros republicanos e das escolas liberais, não é? Era isso. Isto quer dizer que, às vezes, a repressão não mata uma ideia, anda-se pelo contrário, ramifica. E foi o que aconteceu, não é? Foi o que aconteceu. Ico, já que tu tens alguma investigação que eu sei sobre os centros republicanos, no caso, não é? E um dos centros republicanos importantes era mesmo o do Porto, não é? Era, era. Aliás, a bandeira que foi hasteada, se não me engano, na Câmara Municipal do Porto, era de um dos centros republicanos. Mas antes tinha sido hasteada numa varanda de uma janela e antes de ser na Câmara, não é? Porque havia já, epá, muitas pessoas a pensar, não direi, segundo ponto de vista ideológico, republicanicamente, não é? Mas que assumia a sua contestação, não é? Já não era a Inglaterra, era também quem dava cobertura à Inglaterra e às estratégias da Inglaterra, que era absolutamente o rei. Eu não sei se me permite. Permito tudo, Luís, tudo. A citação do Guerra Junqueiro em Finispátria, quando eles referem, ó cínica Inglaterra, ó bêbada, impudente, que tens levado tu ao negro e à escabidão. Isto é Finisterra, Guerra Junqueiro, não é? Olha, o que é que ele quer dizer com isto, não é? Que a Inglaterra vinha aqui buscar o vinho e só sabia, andava aí embriagada pelas zonas do Porto a beber copos, não é? E, imprudentemente, o gajo que leva dali para as colónias que a Inglaterra colonizava, não é? Escravidão. Que levas tu ao negro? A escravidão. Ora, isto, de facto, é revelador, meia dúzia de palavras, é revelador daquilo que a Inglaterra fazia aqui e fazia também com os réditos da exploração do vinho das zonas do Douro, não é? Que mandava para as suas colónias de Inglaterra. Para as suas colónias espalhadas por estes rumo fora, não é? Pois, o Anterra de Quental diz uma coisa que eu ainda hoje digo em relação a muitas coisas, não é? Quando muitas vezes todos contestam e ninguém se entende, pode haver muita razão, não é? Pode haver muita razão. Mas o Anterra, já em 1895, dizia o seguinte. Sob o insulto imprevisto, esta nação parece agora acordar, mas é necessário que o protesto seja ao mesmo tempo um ato de contrição da consciência pública. Reconhecer os erros passados será já o começo da emenda e tivemos muito e tivemos muito que emendar e temos muito que emendar. O nosso maior inimigo não é o inglês. Eu poupo aos ingleses. Somos nós mesmos. Portugal deve fazer uma reforma que deve ser antes de tudo uma reforma dos sentimentos e dos costumes. Ora, já a partir das subterráneamente se contestava que a nossa mentalidade era moldada, não é? Os nossos costumes eram moldados a partir do nosso nascimento com o batismo nas igrejas, com o registro paroquial, com a ida à catequese. Nós éramos moldados a partir do nascimento, não é? E o que ele diz é que era preciso uma reforma dos nossos usos e costumes. O meu grande Antero, cada vez gosto mais dele e o cito. Ele e o grande líder do movimento do pensamento do século XIX, não é? Que é o Guerra Junqueiro. É o Guerra Junqueiro, sem dúvida. Por falar em livro de pensamento, tu és um dos fundadores, aliás, o principal motivador, diga-se passagem, da Associação Promotora do Livro de Pensamento, da APLP, que foste presidente durante largos anos dessa mesma associação. Essa associação tem raiz, precisamente, nas raízes republicanas do século XIX, não é verdade? Eu era, como tu sabes, muito amigo de algumas pessoas ligadas ao Partido Socialista, não é? Maiormente, o Rolo Rego. E quando o Rolo Rego era a grão-mestre da maçonaria, um dia pediu-me para eu ir dirigir o Centro Republicano Almeida de Reis, tinha que ter à frente uma personagem como tu, que és a garantia do futuro da República, ou era um clube que na altura tinha vinte e poucos anos, não é? Mas depois, mais tarde, é que me via perceber que lá estava era o General Fabião, não é? E estava tão cheio daquilo que precisava mas era de ser substituído, não é? E eu estive lá treze anos à frente do Centro Republicano Almirante Reis. É verdade. Pois estive ligado e ainda estou ligado. Aliás, sou o Presidente da Assembleia Geral, não te esqueças da nossa associação, do Livro Pensamento, e sou também Presidente da Assembleia Geral do Centro Republicano da Ajuda, não é? Muito bem. Ora, eu, quando o Centro Republicano da Ajuda fez cem anos, fiz um livrinho sobre o Centro Republicano da Ajuda, não é? Não consegui fazer, porque uma amiga minha me antecipou fazer um livro sobre o Centro Republicano Almirante Reis que tem história. Aliás, foi aí que foram feitas as reuniões da oposição e antes do 25 de Abril do Mudo. O Mário Soares tinha as portas abertas e ia dali ele e outros diretamente para António Maria Cardoso, não é? E estava ali uns dias sob os auspícios da PIDE, que era de facto um tratamento muito especial para as pessoas que gostavam, que não gostavam de fazer cem, não é? Mas o Centro Republicano sempre foram, a minha paixão, mas infelizmente não fiz sobre o Centro Republicano Almirante Reis, fiz sobre o da Ajuda. Agora, o Réu pediu-me também se eu podia retomar um jornal. Desculpa lá. Retomar um jornal que era o livro de pensamento que existiu até quase à implantação da República, não é? Era precisamente um jornal dirigido por anarquistas intervencionistas, não é? E eu fui à Biblioteca Nacional, fui fazer a leitura de alguns jornais e reparei que de facto eu tinha muita identificação com o conteúdo alivressado, não é? Tinha algumas críticas em relação a algumas temáticas radicais, não é? E então decidi com o apoio do Réu fundar ou refundar o jornal O Libre Pensamento. O jornal O Libre Pensamento foi criado por mim tornei-me proprietário tornei-me diretor tornei-me jornalista eu é que fazia tudo Ah, e tornei-me o pagador não é? Em uma altura em que tinha que pedir dinheiro para pagar na altura era a cega se a memória não, era a cega pagar a cega a impressão do jornal um jornal nacional um mensário não é? Mas que tem de facto os cinco as cinco edições que saíram foram tem conteúdos feitos por jovens que eram meus alunos na universidade Muito bem no curso de ciências da comunicação e alguns deles ainda são ligados ao jornalismo aliás quem me apresentou o livro o primeiro livro o primeiro volume do Palma Inácio O Golpe dos Generais não é? Foi a Sandra Moutinho da Lusa não é? Foi a minha aluna foi ela que na Fundação Mário Soares apresentou o livro mas com muito medo dizia que estava a morrer estava lá o Mário Soares na altura não é? E eu e o meu editor e a Sandra e ela dizia que estava morrendo com medo que nunca na vida tinha e eu disse olha mas é assim que a malta aprende por isso faço favor eu confio e ela fez um brilhamento com a apresentação desta primeira obra do Palma que ela própria entrevistou saindo as suas entrevistas nos quatro jornais dos cinco que foram editados no Libro Pensamento Ora muito bem sim senhora mas em relação à questão do registro civil já agora põe uma outra questão que é muito curiosa de levantar porque hoje é automático nós registramos automaticamente o Estado cuida disso mas na altura era uma uma atividade cívica não é? Desde o momento que desde o 31 de Janeiro que marcou uma etapa histórica não é? Não é verdade? O Estado presteu uma reforma do Código Civil não é? Aliás lembra-me do personagem mas eu desde que tive o ABC tenho muita estou a muito parque de memória mas eu creio que foi em mil oito segunda metade da segunda metade do século XIX Brajona de Freitas já vem aí um artigo que autoriza o registro não religioso só com um problema de cidadãos não católicos só que o grande problema e também é bonito que eu mantenho as atas disto tudo o problema é que os conservadores dos notários não faziam registros porque defendiam a tese de que era para não religiosos ora a criança tinha pais que eram religiosos que tinham sido batizados e registrados pela igreja por isso manteve-se até 1911 não é? uma lei obsoleta não é? que não teve quase sentido nenhum não é? porque na verdade a maior parte dos pais eram todos batizados pela igreja católica conforme os cânones do tempo não é? claro mas só com Afonso Costa e a reforma a reforma do de origem civil ou do código civil é que apareceu uma lei que definia os usos e costumes a partir daquela altura isto é os cidadãos portugueses começaram a assumir o estatuto de cidadão e deixaram de ser súbditos e isso se deve profundamente aos pensadores quando se deu a república já as escolas da associação do registro civil e livre pensamento tinham trabalhado legislação já preparativa da ruptura que se ia verificar aliás a lei do registro civil foi feita por um diretor da Casa Pia que agora esquece-me esquece-me agora o nome não é? e eu quando lá cheguei quando fui também diretor da mesma instituição que é muito orgulhoso de ver aquele nome como diretor do colégio onde eu estive não é? porque foi ele que entregou em nome da associação do registro civil e do pensamento ao Afonso Costa já a legislação que os livros pensadores precarizavam e quando se fala em livros pensadores fala-se dos republicanos que estavam ali todos também filiados na associação do registro civil depois promotora do registro civil a associação não acabou com a república promoveu depois da da aprovação da nova legislação não é? a nível nacional promoveu a legislação não é? motivou aí fiscalizou e fiscalizou os comportamentos de alguns padres não é? que se recusavam não é? a cumprir a obedecer às novas às novas autoridades e à legislação dela que ela abrutou não é? é daí que tu fazes nascer a associação promotora do livro pensamento não é? aqui há uns eu fiquei encantado eu fiquei encantado com o jornal e com a associação porque afinal de contas eu tento fazer um esforço para tentar enquadrar no tempo e perceber no tempo não é por acaso que eu fiz este livro não sei se consigo sim está bom ok as portas vão estar na monarquia sim porque eu passado 100 anos do rei de Círio eu vou vou à FUNAC e vejo muito alguns alguns livros publicados fazendo panegírico do rei e do príncipe Luís Filipe não é? e eu tentei procurar se havia algum livro na perspectiva de quem matou do Luís e do Costa não havia e então comecei a pensar assim deixa-me estudar o currículo do Costa e do Buíça o Costa era um homem cheio de experiência da vida porque era era na altura era vendedor não é? aham o Buíça era professor primário tinha uma filha com 4 anos e um filho com 7 anos não é ao contrário uma filha com 4 anos e um filho com 7 anos e uma filha com 7 anos então penso eu como é que é possível alguém com esse estatuto socio-profissional é verdade sabendo que ia ser abatido pelas balas realistas porque foi a ação foi feita durante o dia não é? como é que ele vai decidir fazer isto não é? ele sabia perfeitamente para o que ia não é? claro e eu decidi num ano fazer este livro que é o regiscídio contado na perspectiva de quem matou do Buíça e Costa eu não faço o panegírico do Buíça e do Costa não é? eu tento perceber a mentalidade não é? do tempo não é? das pessoas que tinham este calibre em termos de ação ação política ou social não é? sem dúvida creio que a minha filha diz que foi o melhor livro que eu fiz até agora muito bom livro eu aconselho é muito bom sem dúvida é a minha crítica literária eu até começo a acreditar que é verdade já estou a lê-lo outra vez por isso e já agora pegando saltando para a atualidade considerando o combate dos livros pensadores na altura em relação ao poder da igreja dentro do Estado e dentro da sociedade como é que tu vês esta questão aqui do nosso do palco que vai custar 4 milhões de euros e que vai sair dos teus bolsos e dos meus bolsos também isto é uma provocação sabes que é uma provocação já estou a ver mas eu respondo eu respondo aliás eu sou um cidadão e tenho um pensamento e penso não é? e tenho também a minha opinião não abdico da minha opinião quanto a os factos não é? claro eu tenho pena não é pena no sentido clássico do termo não é? porque há um gajo que é inocente no meio disto tudo que é o Papa não é? sim é verdade é verdade eu tenho até algum respeito mas agora antes de dar a minha opinião vou te dizer o seguinte eu fiz um livro sobre alguém que tu conheceste muito bem foi o comandante Simões Coimbra verdade eu não fiz só o livro sobre o comandante Simões Coimbra eu fiz sobre os mistérios antigos não Simões Coimbra mistérios antigos e maçonaria não é? eu sou dos que penso que a maçonaria radica a sua gênese nas ordens nas ordens iniciáticas não é? sem dúvida também concordo eu sou uma paixão como eu fiz teologia e fui criado num seminário criado entre aspas num seminário eu tenho uma grande paixão pela teologia mas sobretudo pela componente dos mistérios antigos não é? e vou encontrar principalmente uma ordem com a qual eu me identifico ainda hoje não é? e que estudo embora não tenha ainda publicado nada acho que não tenho ainda competência científica para fazer mas tenho algumas gravações não é? sob uma ordem que os documentos do mar morto encontrados em 1940 e tais não é? aham referem foi a ordem onde Cristo se iniciou que é a ordem séria é verdade um dia eu fui nós temos um amigo comum que é a Diva Moraz que eu percebi logo era diretora técnica de uma de uma como é que chama aquilo de uma misericórdia de canha não é? convidou-me para ir para ir dar a minha opinião sobre sobre a maçonaria mas eu não sabia que havia um padre a contrariar-me e eu a contrariar o padre não é? da igreja católica não é? mas tive tanta sorte tinha levado no bolso aquela disqueta antiga aquelas disquetes antigas com a a minha ordem séria não é? é pá e pedi a autorização para divulgar aquela que era o início da minha intervenção é pá ouve eu já não fiz mais intervenção nenhuma não é? porque sobre aquela aquela cassete que é alguns sete ou oito minutos não é? houve um conjunto N de intervenções sobretudo de frades que estavam na sua maioria na Assembleia não é? o meu adversário tinha levado a malta toda franciscana aquilo era ajustador com os trajes estalares não é? mas eu levei aquilo numa boa não é? então não é que o indivíduo padre diz-me assim ó senhor professor eu queria que o senhor me desse uma cópia disso é pá você nem sabe onde é que está a meter não reconhece estas coisas você tenha cuidado porque se a igreja consulta isto e muito mais se divulga isto é expulso da isto são documentos acrófitos é assim que diz que se diz é qualquer coisa assim acrópio acrópio não são reconhecidos pela igreja não é? é isso mas lá lhe mandei uma cópia pela minha filha trabalhava em beja e aí o pessoal todo dos frados estavam lá numa ordem franciscana em beja eu não sei onde é que era nunca lá estive a minha filha que levou mas ele ficou encantado com a ordem sénica então qual é a minha opinião sobre isto tudo? Continuo a ser um cristão claro costumo dizer que sou um cristão de origem sénia não é? porque não sou só parte integrante da ordem iniciática numa outra ordem da qual hoje faço parte não é? e na base das quais eu busco as minhas raízes e a minha identidade é só isso por isso não entendo por que motivo agora vou falar numa coisa banal porque é o sexo comum não é? eu não entendo como é que é possível só entendo isto no âmbito do combate político é pá é o presidente da câmara atual passa as culpas para não sei o que se não fosse ele não adia nada não sei o que pá não há não há não há solidariedade institucional e depois há não há solidariedade institucional eu queria saber se de um momento para o outro o António Costa bateu-se com a porta e por força das circunstâncias ganhasse o PPD para já o Chega ainda não ganha o que é que esta pessoa o que é que estas pessoas iam fazer no exercício do poder para apagar os incêndios que teoricamente andam para aí todos levantados da língua nacional não sei não sei sinceramente dirigir o país é muito difícil pá eu tenho não sou imune a críticas obviamente mas acho que já é um exagero aquilo que eu estou a ver na imprensa por isso é que eu gosto de ler quando vou dormir a sexta ou antes de dormir a sexta pego num livro e leio não é e à noite faço a mesma coisa eu tenho sempre na mesinha de cabeceira um livro e quando me dá sono é que vou eu não vejo quase televisão nenhuma não estou interessado mas é assim custa-me bastante até me custa muito mais o Papa para além de ser dos países sacrificados pelo colonialismo pela exploração e não sei o que mais da América Latina para além de ser um homem é pá que não tenho dúvidas nenhumas defende a honestidade pá a humildade é confrontado agora se calhar com estas informações é pá que sinceramente deixam muito a desejar e deixam-nos ficar mal deixam-nos ficar mal o país é isto a minha opinião sobre aquilo que se passa é que eu nem admito que um altar custa esse valor quando a própria Câmara tem tantos palcos não é madeira amovíveis e que são implantados num dia vão ali estar tudo seguros não é agora vem as casas de banho também custam dois milhões agora vem outros palcos também noutras zonas da cidade de Lisboa olha quer saber uma coisa já decidi vou com a minha filha para a costa da Caprica no dia 1 nem tão pouco vou assistir a nada pela televisão porque isto aqui vai ser quando nós neste momento já temos uma cidade macrocéfala cheia de problemas com mais de um milhão de pessoas não é vais ver o que vai ser a exploração desta gente é pá nos quartos nas garagens já estão a pedir 5 mil 10 mil diz assim a minha filha há bocadinho ó pai nós deixamos uma casa com 5 esvalhadas em Lisboa vamos já alugar por 20 mil eu estou nem me digas uma coisa dessas deixam-me ofente a mim mas sobretudo à tua mãe que já morreu e é assim hoje anda tudo à procura de dinheiro estamos num país num mundo não é um país há um mundo materialista é pá e a nossa essência humana está-se a perder completamente e um livro pensador não pode ficar limitado às questões materialistas não é verdade é evidente eu pessoalmente vou morrer assim já não tenho emenda não é já não tenho emenda eu estou a fazer neste momento o penúltimo livro do Palmenaz que é o Cerco da Cidade da Covilhã de 1968 onde o comando eram 5 comandos o Palma foi preso com o comando que o transportava não é em Torres de Moncoro e eu decidi fazer este livro e depois pensei assim eu vou fazer já de rajada a outra história do Palma ele voltou outra fugiu voltou outra vez a Portugal foi preso foi só solto passado um dia e meio depois do 25 de abril eu estava em Caxias quando ele lá esteve eu sei que ouvi-te sair que eu estava lá também eu estava lá a gritar abre umas prisões mas de facto mas e fui fui há 15 dias uma vez que eu tive o ABC estou muito fragilizado e muito limitado eu pedi a um amigo meu que podia se me podia transportar durante 8 dias ou 15 o tempo que eu preciso para ir fazer o trajeto dos comandos que vieram de Paris que entraram na fronteira clandestinamente e depois se deslocavam para a cidade da Corulhã então tive em Torres de Moncoro tive em Vinioso tive em Alfândega da Fé tive em Torres de Moncoro tive no Sabugal tive na Guarda tive na Corulhã e fiz o relato outra vez como que fosse em 1968 acabei acabei e decidi que neste livro se meteste mais alguma coisa estragava o todo e agora estou precisamente a lê-lo outra vez a polí-lo como eu costumo dizer para entregar à editora porventura e antes da feira do livro não sei quando é que se realiza mas lá para março ou abril não sei mas custa-me bastante para ter perdido de um momento para o outro faculdades que eu tinha e que hoje uma coisa que eu fazia num ápice agora demora muito tempo tenho que ler tenho que voltar para trás tenho que corrigir tenho que confirmar se é verdade historicamente uma confusão se eu não tivesse tido não é inteligência foi uma casualidade eu um dia decidi fazer a investigação do Palma toda na torre do Tom e bater-me nos aviões ir a Paris a Richelas ao Brasil para fazer entrevistas a todos os operacionais vivos olha um importante tenho gravações aqui com o Palma entrevistas do Palma tenho entrevistas com o Camilo com o Amândio que desviou o avião participou do avião tenho um conjunto documental de vídeos e o Leonardo Vieira está à espera que eu lhe entregue o último livro que é A Saída da Prisão com aquele casaco xadrez não sei se com ele com os braços abertos para fazer uma uma longa metragem e eu digo-lhe assim ao o Leonel o Leonel é da terra do meu pai é do Carlos Montes epá eu não estou a ver que tu tenhas dinheiro para fazer uma longa metragem epá pega-nos os meus livros e faz cinco documentários dos cinco livros que eu já tenho e depois o outro é faz seis documentários e pronto e depois quem quiser juntar tudo que eu não sei epá deixa estar isto com a minha com os meus comerciais e não sei o que mais eu não sei eu para te dizer o seguinte não tenho por trás ninguém na investigação pago a investigação toda sai dos meus bolsos paguei ao motorista a quem eu chamo chauffeur o meu chauffeur não é eu não conduzo tenho um carro na garagem eu há dois anos que não conduzo não é então veio-me aqui buscar vamos fazer o trajeto todo o que o Palma fez com esses comandos todos porque ele antes de vir inserido no comando veio com o Luís Bem Vindo estudar o terreno não é clandestinamente ele era perseguido por tudo o que era sítio não é as esquadras tinham a fotografia dele em ponto grande por causa do assalto ao banco da feira da fora não é e ele veio não é conseguiu receber em Torre de Moncordo na fronteira de Sincoro não é os membros do comando não é dos comandos todos que tinham vindo de Paris em cinco carros não é vinham cerca de 30 pessoas mais ou menos não é fortemente armados não é outros foram buscar as armas que já estavam cada um cada vez que vinha aqui um carro tiravam as partes interiores das portas metiam ali as armas todas desmontadas não é e depois chegavam à fronteira pegavam numa mala metiam aqueles pedaços das armas todas e depois montavam ali na zona do Vimeoso não é na casa de um senhor que iniciou a sua vida como contrabandista não é no sentido pejorativo porque um contrabandista ajudava alguém a pirar-se daqui para fora não é claro era a vida dele e por isso e o Palma achou achou por bem potenciar a sua experiência de passagem da fronteira para o meter inserido nesta nesta grande operação das FAL das Forças Armadas da Luar e o resto teve um papel brilhante brilhante olha foi mais um preso coitado faz parte da nossa vida da nossa experiência obrigado por esta conversa já vai longa digo-te uma coisa ao Jofre segundo ponto de vista médico indisciplinado eu não devia falar muito por isso é que eu quero acabar por isso é que eu quero acabar olha prazer em ver-te já que não te vejo de outra maneira pelo menos é verdade um grande abraço Luís para ver um prazer para a Tertúlia vou ver se consigo ir amanhã vou ver se consigo ir amanhã estou caindo-nos boa desta vez e penso que vou conseguir está bom um grande abraço Luís um grande abraço fica bem e obrigado um grande abraço